Vamos conversar hoje sobre um dos maiores motivos pelo qual a Irlanda é tão atrativa para as pessoas, principalmente para os brasileiros Uma das maiores razões pela qual os brasileiros querem tanto ir morar na Irlanda é por conta do poder de compra que a gente tem lá O salário da Irlanda é um dos maiores da Europa e quando a gente faz esse cálculo para saber do poder de compra A gente não tem que fazer a conversão, que é o que a gente faz de errado quando chega lá Todo mundo faz isso, chega lá convertendo, né, para saber quanto você está gastando em real e quanto você está gastando em euro E é normal, porque quando a gente está levando dinheiro para lá, a gente juntou o dinheirinho suado em real para gastar na Europa E vai valer muito menos o nosso dinheiro Mas a partir do momento que você começa a trabalhar na Europa, o cálculo que você tem que começar a fazer é diferente A não ser, é claro, que você está ficando lá por um curto período de tempo e está juntando dinheiro justamente para trazer para o Brasil É inevitável que você acabe convertendo para saber quanto você está juntando Mas eu digo assim, para viver lá e para comprar as coisas lá, você tem que fazer um cálculo de uma forma diferente No momento que eu estou gravando esse vídeo, o real está valendo R$6,45 Então um euro vale R$6,45 Mas então o poder de compra está diretamente relacionado com a inflação A conta que a gente precisa fazer, quando a gente está morando lá na Europa, na Irlanda É quanto tempo que eu preciso trabalhar para poder comprar, gastar, realizar, fazer E aí você compara com quanto tempo você precisaria trabalhar aqui no Brasil para fazer talvez as mesmas coisas Então vamos supor aí que você trabalha full time, você trabalha período integral em alguns países Porque aqui no Brasil é normal a gente trabalhar 40 horas semanais Que é um período comercial, um horário mais comum para a maioria das pessoas Porque part time, geralmente na meio período, eu só trabalho estagiário aqui no Brasil Na Europa, se você for estudante, você só pode trabalhar 20 horas Mas aí tem o período ali do verão que você pode trabalhar full time, você pode trabalhar o período integral E também ali no final do ano também tem alguns dias que você pode trabalhar o período integral Mas também muita gente não trabalha só 20 horas, já falei para vocês o mesmo A questão é, de igual para igual, trabalhando 40 horas no Brasil e trabalhando 40 horas na Irlanda Trabalhando o período integral em ambos os lugares Vamos fazer essa comparação? Vou pegar dois aspectos aqui para a gente comparar Que seria uma compra de um produto que é super conhecido, que muita gente quer Enfim, que é o iPhone Vou pegar o iPhone 13, o normal, não é o Pro, não é o Pro Max É o iPhone 13 E uma viagem, uma viagem para a Grécia, por exemplo Que eu já tenho um valor certinho de quanto eu gastei, mais ou menos Para a gente conseguir fazer essa comparação O salário mínimo na Irlanda atualmente está R$10,50 a hora Fazendo isso vezes 40 horas semanais e vezes 4 semanas Para a gente saber quanto vai dar no mês Você ganharia R$1.680 trabalhando full time Trabalhando integral na Irlanda Um salário mínimo Você vai estar ganhando 84 euros por dia O salário mínimo do Brasil atual, segundo o Google que eu pesquisei ali agora É R$1.212 Então grava aí esses salários mínimos de cada país Vamos pegar o iPhone 13 de 128 GB Eu verifiquei agora no site da Apple Ele está R$7.599 no Brasil E R$929 no site da Apple da Irlanda Então se você fosse comprar em euros, você pagaria R$929 E em real R$7.599 Considerando que a gente está pensando em horas trabalhadas, em dias trabalhados Se a gente pegar o salário mínimo do Brasil e multiplicar para saber quantos meses que a gente tem que trabalhar Dá quase seis meses trabalhando para comprar um iPhone Isso sem considerar que você está usando o seu dinheiro para viver Para fazer outras coisas, para sair, enfim Todo mundo trabalha e consegue guardar todo o dinheiro que você trabalha no mês Eu estou considerando aí que você está guardando todo o dinheiro, 100% Porque o custo de vida é muito variável Cada um tem um custo de vida, cada um tem uma realidade Mas aí você pode fazer essa conta aí, considerando quanto que você consegue guardar por mês Mas aí, considerando então o salário mínimo do Brasil, que é R$1.212 Você tem que trabalhar mais de seis meses para conseguir comprar um iPhone Acho que eu falei quase, mas é mais de seis meses É um pouquinho mais de seis meses Já na Irlanda, se você for comprar um iPhone, que é R$929 Considerando o salário por dia, que é R$84 Você tem que trabalhar 12 dias para comprar um iPhone Entendendo a diferença? Considerando também que você está usando todo o dinheiro que você trabalhou para comprar um iPhone Você precisa trabalhar 12 dias Agora vamos pegar a viagem A viagem para a Grécia, que eu gastei R$900 Numa viagem de seis dias para a Grécia Convertendo para a moeda atual, que está R$6,45 Quando vocês assistirem esse vídeo, pode ser que esteja diferente a cotação Mas eu estou considerando o que eu estou vendo agora Que está R$6,45 o real para o euro 900 euros, convertendo, dá R$5.805 Esse é o valor que você gastaria na Grécia se você fizesse exatamente o que eu fiz lá E isso sem considerar, é óbvio, a passagem de desvolta Que vai dar mais um valor bem alto Só considerando o valor que você vai gastar lá Para juntar esses R$5.805 para fazer essa viagem para a Grécia Sem contar a passagem de desvolta Você teria que trabalhar quase cinco meses Fazendo de novo aquela conta de multiplicar o salário mínimo Que é R$1.212 Vezes a quantidade de meses Para saber quantos meses você precisaria trabalhar para fazer essa viagem Isso sem contar, obviamente, novamente o custo de vida e blá 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 E também contar o salário mínimo, né? Pode ser que você ganhe um pouco mais Mas então quase cinco meses E morando na Irlanda para juntar esses R$900 para fazer a viagem para a Grécia Você precisaria trabalhar 11 dias Então, assim, essa comparação de quanto você precisa se esforçar Quanto você precisa trabalhar Quanto tempo de vida você precisa perder Ou então, né, enfim Para poder realizar, viver, comprar as coisas É isso que a gente precisa comparar Quando a gente fala sobre viver no Brasil e viver na Irlanda E é isso que faz as pessoas verem como vale a pena viver lá E eu não digo que na Irlanda tem outros países da Europa Que também te proporcionam isso Estados Unidos, Austrália, enfim Dá para fazer essa conta com os países que você quiser É só pegar o salário mínimo do país Quanto que está custando as coisas lá Enfim, e fazer essa continha que eu estou fazendo aqui com vocês E aí, é claro Tem o valor de custo de vida, né? O custo de vida na Irlanda não é baixo Mas vamos começar pelo Brasil, por exemplo Cada um tem a sua realidade de custo de vida Quanto que você gasta aí Se você mora na casa dos seus pais Se você mora, tem sua própria casa Se você paga aluguel ou não paga Se você recebe vale alimentação Ou não recebe vale transporte Enfim, cada um tem uma realidade Mas eu vou pegar pela minha Quando eu morava sozinha Após eu me formar na faculdade Eu já tinha uma graduação Eu consegui um trabalho na minha área Eu ganhava R$1.500 por mês Aí eu consegui um apartamento Numa área muito boa da cidade Porque eu conseguia fazer as coisas a pé Porque eu não tinha carro Então eu precisava de facilidade para locomoção Tanto para pegar ônibus Quanto para, enfim, estar perto das coisas E não precisar gastar também tanto com transporte Eu pagava R$700 R$700 num quarto Só meu Só que eu dividia a casa com mais 3 meninas Era um apartamento Então R$700 de aluguel Estava todas as contas inclusas Aí de comida mais ou menos Eu gastava uns R$400 Se eu não me engano E aí tinha academia também Que era mais R$100 R$1.100 E aí já foi R$1.200 E aí tinha mais umas coisinhas Que você acabava fazendo No final do mês era difícil Conseguir juntar R$200 Por exemplo Guardar R$200 Então juntar dinheiro Era uma coisa muito difícil Claro que eu poderia ter um trabalho extra Eu poderia ter dois empregos Eu poderia fazer, sei lá Mil coisas para conseguir juntar mais grana Eu trabalhava já o dia inteiro Das 8 da manhã Até 5 da tarde E aí é claro Se o meu foco fosse juntar dinheiro naquele ano Eu teria que me esforçar muito, muito mais do que eu estava Mas aí aqui a gente está falando daquele padrãozinho De trabalhar 40 horas Enfim, full time E aí se você for comparar Quanto eu consigo juntar morando na Irlanda É muito diferente Mas o meu custo de vida na Irlanda Eu já falei para vocês em outro vídeo Dos gastos mensais Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Caso vocês queiram assistir E vocês podem fazer essa conta vocês mesmos E é claro que os trabalhos eram diferentes É que eu trabalhava no escritório Lá eu trabalho numa coisa mais serviço Uma coisa mais física Mas que também foi um trabalho Super engrandecedor para mim Eu aprendi muito Foi maravilhoso Inclusive esse último que eu tive Como cuidadora de idosos Todo trabalho é válido E vai te acrescentar em alguma coisa E se eu trabalhasse com o escritório Trabalhasse na minha área Lá na Irlanda Eu certamente ganharia um pouco mais Do que eu estava ganhando Então ainda estamos comparando Um trabalho na minha área Graduado aqui no Brasil E um trabalho de serviço Um trabalho mais comum Mais simples Lá na Irlanda Se eu estivesse comparando de igual para igual Um trabalho de escritório aqui Um trabalho lá Daí eu não teria nem o que falar Então eu acho que é uma pergunta Que você deve se fazer O que é qualidade de vida para você Porque como eu já falei Cada um tem a sua realidade Então se você mora com seus pais Tem o seu carrinho Tem o teu quartinho Enfim Tem a tua privacidade na sua casa Tem todo o conforto do mundo Trabalha em casa Ou trabalha nesse período aí Só de segunda a sexta Na vida do comercial Depois vai para casa Faz as outras coisas Sabe Tem esse conforto Não tem que fazer Ter uma vida louca Corrida Se isso é qualidade de vida Para você mesmo Não ganhando muito Não conseguindo realizar muito Ganhando muito dinheiro Enfim Então talvez você não veja Essa vida no exterior Como uma boa opção Mas se a qualidade de vida Para você for viver mais Poder realizar mais Comprar mais Viajar mais Enfim Viver realmente Trabalhar para viver E não viver para trabalhar Talvez a vida no exterior Seja mais atrativa Sabe Decidir comprar alguma coisa Trabalhar ali Poucas semanas E comprar o que você quiser Decidir realizar alguma coisa Em pouco tempo Conseguir concretizar O que você queria Ir no mercado Conseguir comprar A quantidade de coisa Que você quiser Ir embora feliz Se alimentar muito bem Ficar se regrando ali Tudo que você compra Tudo que você faz Conseguir ir num restaurante chique De vez em quando Realmente não se assustar Com o preço de tudo Que foi uma das coisas Que mais me apavoraram Quando eu cheguei aqui no Brasil Já no aeroporto Foi assim um baque de susto Aqui no aeroporto As coisas geralmente são mais caras Mas você chegar aqui no Brasil E você vê Como está caro Fazer qualquer coisa Comprar qualquer roupa Fazer qualquer saída Qualquer rolê Você vai gastar ali Uma grana que você não esperava E eu acho que outro ponto Muito forte de morar no exterior Também Que eu considero Morar na Irlanda É também a segurança Mas isso daí Vai ficar para outro vídeo Não vou falar que não Então se você ainda não é Escreve nesse canal Se inscreve aí Para não perder esse próximo vídeo E todos os outros conteúdos Que ainda vão ter por aqui Sobre vida anterior Intercâmbio Viagem Conta aqui nos comentários O que você pensa sobre isso Se você tiver mais alguma comparação Que você queira compartilhar E tudo mais Se você não concorda Enfim Pode deixar aqui nos comentários E te vejo no próximo vídeo E te vejo no próximo vídeo E te vejo no próximo vídeo